Brotinho Seu nome é Suzy E é um amor Quero seu carinho Seja como for Já fiz tudo o que podia pra despertar sua atenção Já peguei minha guitarra e até cantei uma canção Já pintei minha lambrenta com uma cor extravagante Escolhi no guarda-roupa o pullover mais berrante E passei acelerando bem pertinho da janela Vi alguém se aproximando e que surpresa era ela Seu nome é Suzy E é um amor Quero seu carinho Seja como for Foi aí que a esperança começou a me nascer Quando passei devagarinho e vi o Brotinho aparecer Parei minha lambrenta Saltei Me aproximei Conversei e resultado O Brotinho eu amarrei Suzy é o Broto mais bonito que até hoje eu namorei Seu nome é Suzy Seu nome é Suzy E é meu amor Eu tenho seu carinho Também seu calor Também seu calor Também seu calor Também seu calor Eu tenho seu carinho Eu tenho seu magari Esco Enquanto meu amor Também seu calor